opa olá gente boa e amiga estamos por aqui pelo clube da saudade aqui pela garagem arrumando o nosso dízimo para dar para os nossos funcionários para as pessoas que precisam então eu já estou preparando aqui o nosso nosso dízimo eu vou mostrar para vocês aqui é uma forma de retribuição né para aquelas pessoas que precisam então já está aqui a nossa piscina abarrotada de cesta base para que a gente venha distribuir o nosso funcionário e para aquelas pessoas daqui da vizinhança que tem a necessidade do preciso também esse é o nosso dízimo da véspera de natal para as pessoas que precisam uma parte de mim para eles beleza gente fico com deus e vocês até lá